E agora a gente vai conhecer uma nova técnica que promete ser a salvação para quem sofre com a calvície. Tecnologia utiliza um robô para o transplante capilar. Gente, o procedimento é mais rápido e não é cirúrgico. Foi em 2014 que Célio começou a se incomodar com as famosas entradas. Parte dos 50% da população masculina que sofrem com o problema da perda de cabelo. De acordo com a doutora Montarra, especialista em dermatologia, as mulheres também são atingidas, mas em menor proporção, aproximadamente 15%. E na tentativa de suprir a necessidade dessa parcela de amazonenses, ela resolveu investir em uma tecnologia. É o robô Artas, capaz de fazer o transplante capilar de uma forma muito mais rápida que a tradicional. O robô consegue uma rapidez média de 30% a 40% a menos de tempo realizado de cirurgia. O robô é o único nas regiões norte e nordeste do país e o quinto da América Latina. Entre as vantagens, além de ser indolor, também não deixa cicatriz. O método anterior, ele deixava uma cicatriz muito grande na parte posterior do couro cabeludo, mais ou menos 30 centímetros. É uma cicatriz que incomodava bastante, muitas vezes causava dor e tinha uma má cicatrização. O método Artas, ele é uma técnica de extração de unidade folicular, ou seja, é só pontuar a cicatriz e ela cicatriza em torno de 48 a 72 horas. O procedimento pode durar até 12 horas e a recuperação é rápida. O dia seguinte, após o transplante, o paciente vem de manhã com a gente, o cabelo dele é lavado com shampoo específico, a gente faz o curativo e a gente orienta novamente o paciente, recomenda a ele um shampoo específico para continuar lavando o couro cabeludo. Faz 20 dias que Célio fez o transplante capilar e está satisfeito com o resultado. Agora a gente consegue ver que vai ter mais cabelo, que vai ficar um topete bom, as entradas já diminuíram e eu já indiquei outros pacientes que eu já vi também e o resultado parece que está ficando muito bom. Vida nova agora. Opa, mais jovem. Opa.